Aí meus amigos, depois da gafe que cometemos aí no último vídeo, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo de Plox Fruit. Então, já peço carecidamente pra que você deixe aquele like, se inscreva, ative as notificações. E mano, seguinte, estamos aqui pra mais um vídeo de Rei Piratas e cara, se o dia não tivesse ruim, tava pra piorar, né? Tipo, eu tô aqui com o Nicolas, o Nicolas ele não tá no servidor porque ele não consegue entrar. Não sei o motivo, mas ele não tá conseguindo entrar, então o Nicolas ele só está aqui com o espírito dele, né Nicolas? Só minha alma, minha voz aí, soberana. É, exatamente. Mas o negócio é o seguinte, rapaziada, vocês devem estar se perguntando, meu Deus do céu, João, o que você está fazendo no primeiro mundo? O que deu na sua cabeça? Bom, como eu disse pra vocês, né mano? Tipo assim, a gente tá tentando pegar o Haki V2, né? O Haki da observação. E pra gente pegar o Haki da observação, a gente precisa de alguns requisitos, né? Ontem a gente fez uma boa parte, né? Só falta tipo o final, eu digo que 20%, né? Pra poder terminar. E como a gente tava, tipo assim, com o Rei Piratas e tal, e como a gente tava utilizando bastante Buda, eu achei que eu já tava com um level considerado alto, um level alto, bacana, do meu Haki da observação. Só que, Nicolas, chuta qual o meu level do Haki da observação? 3.000 3.100, cara. Mas tava 2.300, isso porque eu tava upando, tá? Hã? Mas há dois minutos que você tava upando? Não, não. Eu fiquei uma meia horinha aqui, tipo... E, cara, é legal eu fazer isso pra poder ensinar a você também como é que upa, né? Como é que, tipo assim, como é que você faz as coisas e tal. Enfim, você pode fazer isso em outros mundos, né? Pode fazer, tipo, em outros lugares. Mas como eu sou uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não se aguenta, né? Se você é igual a mim e quer ter mais certeza do rolê, vem aqui pro primeiro mundo que logo, logo você vai entender aonde eu quero chegar. Mas, cara, eu fiquei muito triste e eu não esperava por isso. Eu já achei que, tipo assim, meu Haki da observação já tava nos tops. Nos Hala to Flys. Nem o Nicolas conseguiu, então, tipo assim, quer dizer que o Nicolas não tá com o Haki também upado. E olha que eu fiquei muito tempo com a nuvem, com a fruta lá da Big Mom. É, então. E o que que acontece? Outra coisa também que é legal a gente acabar falando aqui agora. Tipo assim, a gente, tipo, fez tudo isso na questão de fazer o rolezinho do Haki da observação. E, cara, eu fiquei impressionado por só ter dois e pouquinho. E, tipo assim, eu fui dar uma pesquisada e pra gente conseguir fazer... Ai, mano, pra gente conseguir... Eu não consigo nem falar, Nicolas, mas vamos lá. Pra gente conseguir fazer o Haki, pegar o Haki da observação, Quanto de experiência você acha que a gente tem que ter? Que level você acha que a gente tem que ter? 4 mil. 5 mil. Tu tá com quanto? 3 e 46, se eu não me engano. Aê, galera, é aqui que eu fico. Vai pra vocês. Muito obrigado. Minha internet tá cortando aqui. Foi... Tipo assim, você tá falando isso, mas... Você vai ter que depois fazer você sozinho, tá? É, eu sei, por isso que eu tô falando que eu tô dando tchau, tá dando interferência aqui na internet. Não, mas se você não quiser fazer, não tem problema. Quem vai ter vantagem depois sou eu, né? Ah, João. Nem se eu jogar sem mouse, eu senti que lá tu ganha. Nícolas, até agora tu não ganhou o PVP de mim, não falei isso, cara. Ah, João. Oh. Ah, ah. Eu ganhei o de Buda. Ah, o de Buda, porque tu tem vantagem lógica, né? Mas o negócio é o seguinte, tá, família? Brincadeiras à partes. É... E... Cara, a gente precisa upar. Tem que upar, porque o Haki da observação V2, na minha opinião, é importante, tá? Vai te ajudar bastante. E, basicamente, tu, tipo assim, tu zera o Haki com 3 mil de experiência, no level 3 mil. Com 3 mil do level do Haki, tá? É do Haki, tá, família? Você zera, você ganha o máximo de esquivas, né? E zera o rolê. Só que pra você conseguir a missão, Nícolas, pra você conseguir o Haki V2, você precisa de um título, né? Que título é essas coisas que ficam na frente do seu nome quando você digita? Eu acho que eu não tô sem nenhum, que eu não equipei. Mas você tem os títulos, tá ligado, né, do que eu tô falando? Mais ou menos, eu saco... É, é mais ou menos. Mais ou menos? É, mais ou menos. É, mas tá bom. A gente tem que pegar o título chamado Ultra Extinct, que tem pessoas que falam que é no level 4 mil, mas eu acho que é no level máximo do Haki, que é level 5 mil. Então, pra você saber seu level de Haki, é aí que entra na parte de você ter que voltar pro primeiro mundo. Porque aqui você encontra o Soap, né, mano? Aqui em cima do templo, aqui em Skypiea, lá no Skypiea V2, do lado do Enelzinho ali, perto do Sino Dourado. Enfim, mano, aqui você vai vir e vai falar com o Soap, né? E aqui é o único jeito de você saber o level do seu Haki, ó. Eu vou falar aqui, vou clicar em status, ele vai me falar, ó, eu tô com 3.029, pra ser mais exato, ô Nicolino. Tá com quanto? Que eu não entendi direito. O quê? Tá com quanto que eu não entendi direito? 3.029. Ah, ainda tá tão longe não. Tá marromeno. Tá marromeno? É, mas não é tão longe não. Entendi, entendi. Bom, mas é isso. É por isso que a gente vem pra cá, pro Novo Mundo, pra poder, né, ver. E tipo assim, eu vou dar uma experiência prática pra vocês agora, ó. Eu tô level, tá 3029 ali. Eu vou vir aqui e eu vou esquivar uma vez apenas, ó. Dei um dodge, dei um dodge, apenas uma esquiva. Já vai upar, tipo, uma esquivinha, Nicolás. Uma esquivinha, você acha que upa quanto? Uma única? É. Sete? Não, upa dois. Então, tipo assim, pra eu terminar de conseguir ali, eu tenho que esquivar mil vezes. Legal. Deixa eu só esquivar mais uma vez, só pra ter certeza, mano. Só, tipo, pra confirmar, cara. Deixa eu ver aqui. É coisa de louco. Já vou logo falando. É coisa de maluco. Vamos lá e pronto, gente. É isso mesmo. Meu cachorro ainda vem e abre a minha porta. Depois falam que eu sou maluco. Bom, mas é dois que a gente ganha toda vez que a gente dá uma esquiva. E, João, tipo assim, se a lógica for certa, vamos ver se a lógica tá certa. Ó. Deixa eu vir aqui. É status. Tá. Vamos ver quantas esquivas a gente vai dar. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. A gente deu três esquivas. Então, é pra gente pegar 26. Então, ali era pra tá, se tava 33, era pra tá 59. Vamos ver se tá certo e... Não, 46. É aí que eu desisto mesmo. Tchau. Não, mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Porque, tipo assim... Alguma coisa depois de 50 horas. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Aí que tá o pulo do gato, Nicolino. Aí que tá o pulo do gato. O negócio é o seguinte. É... Vamos lá. Eu vou... Vou te explicar. Se você tiver um servidor, é mais fácil. Mas se você também quiser fazer um servidor público, tudo bem. Você vai em qualquer lugar. Qualquer lugar mesmo. Se você não é curioso igual a mim, né? Tipo assim, não quer saber se você tá upando ou não. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Você salva um spawn point perto de algum... NPC. Perto de qualquer um. Que vá te bater, né? E que você consiga esquivar. Se você tem logia, se você é usuário de logia e não quer trocar sua fruta. Você pode ir em qualquer NPC que possuir haki. Pra você saber se o NPC tem haki, é só você olhar se a espada dele tá preta ou não. Aí que você descobre se tem haki ou não. Beleza? Feito isso. Ok. O que que tu vai fazer? Se eu for tentar usar minhas esquivas agora. Vocês vão ver que, tipo assim, diminuiu a quantidade, ó. Ó. Eu só consegui, tipo, dar duas, três esquivas. Por quê? Porque quando você esquiva, demora 30 segundos pra voltar uma esquiva. Você tem noção disso, Nicolas? 30 segundos pra voltar uma esquiva? É tipo, tapa, reinicia. Tapa, reinicia. Tapa, reinicia. Hã? Então, você leva um dano. Você não falou que é pra ficar do lado do bote pra quando ficar com pouco reiniciar? Não, 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 não. Se fosse fácil assim, seria diferente. Porque você, é... Reiniciar. Eu acho que reiniciar não volta. Pera aí, eu vou fazer o teste. Mas, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Passou 30 segundos. Ok. Ó. Dei os dois dodges. Vou contar os 30 segundos aqui. Eu vou fazer 30 segundos certinho. Certinho. Vai ser 30 segundos certinho, cronometrado. E eu quero ver se já vai voltar mais um dodge, né? Mais uma esquiva. Mas é muito pouco. Por que é muito pouco? Se a gente pegar o V2, vai aumentar isso? A quantidade de esquiva? Enquanto? Ó, pera aí. Pera aí que vai dar certo. Ó, que... Pronto. Se a gente pegar o V2, muda outras coisas. Ah, sim. Entendeu? Ah, parece... Você que aumentava. Parece que foi em 15 segundos. Eu vou tentar mais uma vez aqui, ó. Em 15. Vamos ver se muda. Ó. Ih, não... Tava aparecendo nós. Não voltou a esquiva, não. Pera. Vou tentar de novo. Ai. É, não. É 30 segundos mesmo. Bom, eu vou tentar reiniciar. Deixa eu só confirmar se eu salvei meu spawn. Eu vou tentar reiniciar. Mas eu lembro que reiniciar não reconta as... É porque eu não fiz o teste de reiniciar. Mas eu lembro que reiniciar não conta como se, tipo, a gente tivesse resetado o Haki. Então, ó. Deixa eu vir ver aqui agora. Eu acho que conta. Não conta. Tem uma hora que eu tô reiniciando. Não? Não conta. É o que eu imaginava. Reiniciar não conta. Você dá reset aqui, ó. Porque eu tô dando reset. Não conta, tá, gente? Então, a minha explicação está correta. Qual que é o pulo do gato, Nicolas? Qual que é? Tu vai simplesmente... Vou te falar bem no ouvido. Tu vai usar as oito esquivas. Todas as esquivas que você tem. E tu vai fazer o quê? Tu vai sair do jogo e entrar de novo. E vai esquivar e vai ficar fazendo isso. Ah, João. É muito tempo. Não, mano. É muito tempo ficar esperando o negócio voltar pra você upar. Quero ver você upar dois mil leveis de esquiva. De Haki da Observação. Upar tudo isso é muita coisa. Ah, meu filho. Eu upei na minha conta. Eu upei. Na Joãozinho, eu upei. Na Joãozones. Eu tô chorando já e nem começou. É, meu amigo. Vai ser isso que a gente vai ter que ficar fazendo. Então, ó. Tá aí o tutorial pra vocês. Explicadinho, tudo certinho. E, tipo assim, você esquivou, quer lá ver? Tipo assim, o spawn mais perto do sopa é esse aqui, tá? Então, o que eu sempre faço? Eu salvo aqui. Vem aqui. Duas esquivas nesse daqui. Quando ele já terminar o soquinho, eu já quito. Beleza. Aí, tu quer ir lá no sopa e ver. Tu tem que vir aqui e fazer tudo isso daqui. Porque, tipo, não tem spawn aqui, tá, família? Então, tu tem que... O spawn mais perto é lá. Então, tu tem que voltar. Tem que vir tudo aqui. E aqui tu vem e fala com o sopa. Deixa eu ver quanto é que já tá. 3.058. É, agora começa a nossa batalha. O nosso parto. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenha ficado tudo explicadinho. Agora você não tem desculpa pra pegar o Haki V2. Não esquece de deixar aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos!